Música 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 Eu sou Beto Amorimbo 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 — Senhora que é o vencedor do Handicata. Que é você, Belair? — Toleroy. — Aristo — Aristo. — Aristo. — Aristo, é óbano. — Aristo, é óbano. — Nães? — Aristo, é óbano, mães, Shechérim. — Jibyr Alejo. — Poli alejo. — Criam Boyz, Aili, Leprink, e, por favor? — Vamos. — Maravil, Amor, Amor, Amor... — Antôla Aleta, Amor, Amor... — Entitpaulia, Amor... Amém. 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 Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, 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 não. Não. Não, 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 não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.